Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta terça-feira 22, o mar invadiu as ruas da comuna italiana de Ravenna. As imagens foram compartilhadas por moradores nas redes sociais. Acompanhe. De acordo com a notícia divulgada pelo site Ravenna 24h, o mau tempo atingiu a costa de Ravenna na noite entre segunda e terça-feira, com fortes chuvas e ventos. Ao acordar, vários cidadãos encontraram as ruas invadidas pelo mar agitado, que ultrapassou as barreiras de proteção e inundou diversas áreas. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!